E é isso aí então galera, vamos para a segunda parte aí, se você não viu a primeira vai estar no card aí em cima agora, a primeira parte aí, então entre lá também, dê aquele like também, e aqui também nesse vídeo aí galera, aqui eu vou fazer as quatro próximas fases do game né, e pegando tudo aí né, finalizar esse vídeo pegando tudo, e em breve ter terceira parte aí galera, enfrentando o Dr. Willy, valeu, fique com o vídeo aí, tem uma sequência a ser feita assim mais ou menos né, para facilitar o gameplay, agora vamos para o Slashman agora, vambora, vamo que vamo, aqui vamo, vamo botar a armadura super adapt né, facilita bastante né, também nessa fase aqui que tem que ser muito preciso no c**o né, aí ó beleza, acho que o meu tiro ainda não é teleguiado né, o meu tiro é teleguiado melhor ainda né, mais pra frente eu pego a mãozinha dele, que eu tenho que lembrar de estar ainda no jogo aí, para mim fazer o procedimento de, de conseguir teleguiado né, botar meu tiro teleguiado, e aí 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 Bora, maluco. Nossa, quase morreu esse bicho, hein? Caramba, hein? E nem mestre ele erra, hein? Caraca! Acho que é ruim aqui, mas aí eu preciso... Primeiramente... Ai, não posso bater naquela parada não. Caraca, precisa da parada. Caraca, dei molinho aqui, quase morri, hein? Aqui em cima tem espaço que salva a gente, lá em cima. Eles servem pra quando você cair de morar, eles te pegam, né? Só que não dá pra pescar agora não, porque eu tenho que estar com um tiro de fogo. Eu não tenho ele ainda. Esse bichinho aqui, não sei se tem alguma coisa pra cavocar aqui... Tô falando muita coisa, eu não lembro. Vamos embora, acho que não tem nada aqui não. Claro que eu vou morrer instantaneamente, né? Não pode gastar tiro, não. Vou morrer aqui de uma vez que já era, não tem como, né? Agora eu volto com a vida cheia. E detono aqui o mestre, né? Agora eu tenho que botar o tiro de giro. Esse é tiro de giro mesmo. Agora então, o tiro de giro é a fraqueza do mestre, né? Mas eu não tive nele, o padrão dele é meio enjoado, eu não peguei o padrão dele não, mas... Eu não peguei o padrão dele não, mas dá pra ganhar. Mais um tiro e ele acabou, né? Nossa, na risca em pé. Olha, ganhei na risca ali, hein? Mais um encostado em mim e ele me matava, mas foi aí, passamos aí. Pegamos um tiro aí, se eu não me engano é aquele... Nem lembro com esse tiro aí pra falar a verdade. O mestre corta separando as coisas, né? Ah, tá. Sim, mas tem um range limitado. Não entendi, sei qual é o tiro. Lembrei. Aí daí eu lembrei até que o mestre tem que acabar com ele. Lembrei até o mestre que tem que acabar com ele, mas é isso aí. Passou ali... O próximo mestre é esse aqui, ó. Esse é o mestre que eu tenho que detonar agora com... Com esse tiro que eu peguei, né? Opa, aqui eu vou botar minha... Super Adapt. Nessa fase vai facilitar bastante, né? Opa. 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 Ia a partir ou não tem que pegar a boca, ele está por cima com... Um dasferas. Deixei meu sangue aqui ficar zerado novamente, né? Pá, beleza! Uma vidinha, a gente perdeu uma no mestre anterior, né? Bora! Tô quase peitando a vida ali já, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, pelo isso, gente, ele tem parado pra pegar ainda, né? Vamos embora! Ah, tem uma parada aqui! Não lembro aqui dessa... Dessa estrela aqui, ó! Diferente! Branca, no caso, né? Alguma coisa aqui! Não lembro o que que é ela, mas tem alguma coisa assim! Ah, já não! Gente, sangue! Beleza! Ele é de todo o nosso sangue, no caso, né? Tudo! Independente se você tiver... Um pontinho ali ou não, ele é de tudo! Tinha uma parada aqui também, pra me lembrar! Tinha uma parada aqui também, pra me lembrar! Tinha um pontinho ali, hein? Tinha uma parada aqui, ó! Tinha uma parada aqui, ó! Ah, esse parafuso aqui! Esse parafuso nem lembro o que serve ali, só pode falar a verdade, mas eu me dou 248 ali no dinheiro, não sei como que fala, no dinheiro ali, né? Esse parafusão eu não sei o que que é, mas vamos embora. Parece que eu peguei mais um item aí, pra comprar uns 100%, né? Então agora eu vou pra cá, pro lado, pra ver o que que tem aqui em cima, né? Aqui eu não quero virar uma nova fase, né? Acho que eu vou aqui embaixo pra ver o que que tem aqui embaixo. Acho que o caminho é aqui mesmo, acho. Jogo de um monte de sapo, hein? Vamos embora, vamos embora então, não tem nada pra cá não. Ah, tem uma latinha lá, lá no alto, tá ligado? Só que a latinha, se não me deu, acho que eu tô cheio. Ah, eu tô cheio de latinha, não precisa pegar aquela latinha não. Não precisa ir lá, então vamos embora pra cá, encher meu sangue novamente. Vamos tentar colocar o carro aqui, não lembro se tem alguma coisa aqui, aqui eu não lembro não. Vamos abrir aqui. Acho que tem alguma coisa boa, vai. Ah, latinha de vigia, não tinha aquela, mano. É, o mestre agora, né? Vamos botar aquele tiro novo que eu peguei com ele, é o... Super Claude, negócio assim, né? Não sei se tem alguma coisa aqui, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pô, mais uma latinha não, ele tá de brincadeira. Então vamos embora, então o que interessa, vamos passar do mestre aí. Isso aqui é muito simples, o padrão dele é muito simples. O padrão dele é muito, muito, muito simples mesmo. Demora, tem que perder sangue dele, porque ele é tão fácil, tão simples, né? Mas a pancada já era. Mais uma aqui, acabou. Isso aí foi, mestre. Tranquilinho. Isso aí, pegamos mais um tiro aí, né? Mais um tiro pra nós aí, lança corre para frente e um para trás, certo? Sim, imaginei de carregar os coins para pularem alto. Sim, imaginei de carregar os coins para pularem alto. Beleza, 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 beleza. Ganhou o Will de Coral. Ganhou o Will de Coral. Will de Coral, então vambora, então vambora. Botei uma fase, essa fase aqui, mais essa. Isso aqui que eu mexo no carro. Acho que é isso mesmo. Eu não vou aqui nesse morcegão aqui, ó. Eu acho que é ele, com certeza não. Vambora. Shademan. Shademan. Ah, tá no Shademan. Vou botar minha armadura aqui. Para essa fase, lembra um pouco o Demus Blazon, né? Até pelo sentido de ser Capcom, né? Lembra um pouco o Demus Blazon, com certeza. Já vim a fase, né? Quer dizer, a piada que eles... É... Esses inimigos lá... Esses zumbis, né? Estão acelerados para matar esses zumbis agora, né? Nessa fase, se eu não me engano... Tem um encontro com o... Com o Proton, hein? É isso mesmo. Encontro com o Proton nessa fase aqui. Tem que abrir chama sangue aí, né? Bora, vamos subindo. Vambora. Corvinho enjoada que mora morrendo. Esse tiro aqui que eu estou usando da armadura, essa dá para separar HP aqui, não é bom. Na realidade, não é bom. Mas depois que eu vou pegar o Teleguiado, assim, ele vai ficar maneiro que vai ter... Mais possibilidade, né? Ai, caraca! Se não me engano eu caí aqui Eu caí aqui pra entender alguma coisa ali embaixo, mas Não caí, não foi normal ali Agora eu vou pegar aqui, aqui tem um sistema Que eu não lembro direito Eu vou afetar uma abóbora agora Uma tela fechada primeiramente, eu acho Comi aí Vou botar uma latinha aqui logicamente Tá aqui, vamos lá Isso aí Só perder padrãozinho Galera, é difícil Tchau 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 morreu, morreu então vamos para esse caminho aqui tem um item aqui que eu nem lembro o que é direito mas tem alguma coisa interessante em si vou botar uma super adapt aqui que eu preciso pegar um item em cima ali para encher meu sangue aqui acabei apertando demais naquela bola ali mas vamos embora se você caminha para cá aqui é só pegar filha, tá bom o caminho realmente era para cima não bora, bora, bora vou pegar um gato aqui morre pô já foi para o prego ele escureceu aqui faz ficar meio sombria né, meio escura mas é assim mesmo opa lembrei, 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 lembrei tem uma parada aqui embaixo da foto dele com certeza que eu não lembro não mas tem um negócio que sempre ah isso ai eu lembrei aqui ó alguma coisa que interessante tem aqui com certeza isso é? ah essa aqui é uma parada que vai por exemplo, algum tiro nesse aqui está vazio eu pegando aquele negocinho de encher o tiro e ele enche sozinho né com o pessoal automático para encher o tiro né é isso mesmo aqui eu vou botar o saber adapt de novo e vamos embora aqui eu vou enfrentar o protome mas não é agora o prato fez duas visitas a ele ainda caramba não é agora essa aqui tem uma parada tão fácil a base né, baixo esse aqui enfrentar ele é igual a só que não ele já meteu o pé ali então o tiro que eu peguei aqui ó é como enfrentar esse mestre agora né que é o morcegão ali ó que é o morcegão ali ó caracho nossa sangue rápido ó Safados... E vai Vols 3x, hein? Gol de Kai! Fica ligado pra ele não descer e paga o sangue ali, né? Isso aí, desce uma vez... De boa, parece, né? Ele desce agora? De boa, de boa, tranquilo, tranquilo Fica ligado na hora que ele desce pra sair dele, né? Isso! Esperar que ele desce duas vezes, né? Agora ele vai descer pra enfrentar Paga e toma, né? Já foi, já foi, já foi! Isso aí! Bem de boa também, né? O padrão dele é bem simples Pegamos mais um tiro aí, né? Aí sim, foi! Mas pegamos aqui agora com o nome de tiro Noise Crush Gera uma poderosa onda sonora Né? Sim, e você pode amplificar essa onda Absorvendo o seu reflexo no seu corpo Pô, maneiro, maneiro, maneiro Ah, tá, lembrei, lembrei O grande Noise Crush Dá pra acabar com o mestre ali do carro Do turbo mesmo Isso aí, turbo mesmo Agora o tempo que eu faço do carro aqui embaixo, né? Mas antes eu vou fazer aqui a... Vou pegar mais um item aqui que eu não peguei ainda Não, não posso aqui agora não Vou fazer aqui lá embaixo aqui, ó Aqui eu preciso de um tiro de fogo Pra não queimar a árvore pra pegar o bit ali em cima Só que tem que pegar o tiro de fogo aqui embaixo, ó Então essa é a fase turbo a mim que eu tenho que ir agora Essa fase aqui não é muita coisa dela, não Ah, vambora, vamo ver o que vai dar Isso aí, vamo que vamo Tá, 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 tem que matar esse maluco rapidamente Bora, bora, bora Isso Isso Puxou um pouquinho de sangue, né? Vamo embora Aqui eu vou botar minha armadura, logicamente A Super Adapt Fácil pra caramba, né? É Fácil pra cá Ficar ligado, aqui Aqui eu tua mole incorpora pra cá embaixo, né? Fácil mais Falo a como é que a Kara Fácil mais A cancha Afin aren't Fácil degundire Então vamo nós aí. Aqui tem que acabar com esse bichão aqui né. Beleza, acabamos detonando ele de rapidinho. Bora, bora, bora. É aqui vim enjoar, tem que botar esse draft aqui com certeza. Tá ligado aqui, isso. Aí beleza, passando aqui é boa aqui né. Isso, opa, aqui tem um item. Tô lembrando aqui. Tem uma paradinha aqui sim, com certeza tem um negócio aqui. Aqui em cima né. Como é que pode enterrar o negócio dele numa plataforma de ferro? Um cenário, um cachorro que eu consegui cavucar né. Isso aí. Esse é o game galera, esse é o game. Ah, isso aí. Isso é o teleguiado. Aí beleza, beleza. Já vou mostrar pra vocês já já o que é esse teleguiado aqui. Bem gente, chegou ali ó. P1 ali ó. Já tá acesinho o item ali. Beleza, beleza, beleza. Então galera, esse aqui é o seguinte. É o teleguiado dessa armadura aqui ó. Você bota essa armadura aqui. Carrega o tiro e simplesmente o seu tiro vai exatamente onde o inimigo tá. Opa. Primeiro encontro com o Protomin aqui ó. Mega Man, você já coletou os circuitos Platinum, R, U, S e H? Já conquistei, já peguei. Legal, mas lembre de que Super Mega Man Armor é muito pesada pra você deslizar. Beleza. Então é a Super Mega Man, arruma essa armadura que eu tô né. Boa sorte, eu te vejo mais tarde sobreviver. Vambora então, Protomin. Vamo ver se eu não vou te achar então. Beleza, então encontramos ele a primeira vez também né. Segue o inimigo ó. Ó lá, beleza. Ai, cara, eu vou cair de bobeira aqui agora. Vambora, vambora. Então já facilita um pouquinho né. Mas notando ele, o Protomin falou, ele é verdade. Ele disse, eu não consigo escorregar com essa armadura aqui. Eu não consigo ir. É, aqui ele fica ligado né. Seguência é nem fácil né. Tem que botar armadura comum aqui. Como o Mega Man falou, o Protomin falou, eu não consigo... Ah, meti o pé lá na hora pra ele cair. Não, caramba. Esqueci desse detalhe, esqueci desse detalhe completamente. É, o Mega Volta aqui em cima tá de boa né. Ah, vai ter que ser bem rápido ali. Ai, caramba, vale errado. Caramba. Ele morreu, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. O Mega Volta, mano. Lállo, bem. Gabriel, aqui eu vou pegar filhos. Se metê no bei deント verladas. facilita pra caramba a minha mãozinha e procura os inimigos ali, é bem mais simples de jogar, nem compara né aí começa a atirar na carinha do caminhão né, até ele ser destruído beleza, acabou o nosso caminhão ali ó, aí sim, aí sim e agora sim vamos aí ao mestre né, botar a armadura certa aqui, o tiro certo né, tem que ser esse aqui ó, ele me carrega aí, que beleza é o carro né caraca nem lembrava mais sequência desse mestre, mas vamos embora aí de novo então agora vai vou botar minha armadura né armadura no meu tiro carrego meu tiro na parede e vamos embora aí é o tempo certo aqui ó é o tempo certo aqui ó é isso aí é isso aí, vamo que vamo pegamos aí o oitavo, oitavo tiro no caso né screw well, lança um flame well, certo? ah é o tiro de fogo, isso aí aquela roda gelatória que vai queimar aquelas aquelas coagul ó, aquelas coisas que toca por exemplo aquelas aquelas árvores em cima na fase do slashman né slashman, isso aí agora eu consegui pegar ali o ai caramba, pegou aí do doutor light, o que aconteceu? ele e o seu megaman o bash ficou louco após eu completar seus reparos ele roubou o chip para os novos upgrades deu ruim, deu ruim deu ruim, deu ruim bash eu não acredito o bash é aquele galera que tá querendo um cachorrinho lá com ele doutor will lá acredite megaman os dois são minhas criações caraca sabe que você seria estúpido e acreditaria nele permitindo sua entrada no laboratório no caso no lab agora bass e treble usaram zip guide contra você e rush caraca pagará por isso willy isso aí então vambora vambora aqui eu tenho que pegar esse item aqui agora pra fechar todos os meus itens aqui então aqui eu vou ver o que que tá faltando aqui no momento tá faltando aqui ó a latinha de wp lá que tem poder a latinha de sp que enche tudo né e rs aqui é o bit né e eu vou dar um corte no vídeo aqui e voltamos assim que eu pegar o bit aqui todas as paradas aqui né que não é as árvores aqui ó e aqui eu vou achar uma escada secreta isso aí ó escada secretinha aqui se eu não me enganar e pegar fogo aí de boa né é aqui ó aqui é o segredo que nem tem a cobra ali ó e é isso aí galera aqui eu vou botar minha armadura essa super adapt aqui ó e sim agora sim vou completar aqui o mais um item né aqui eu tenho que botar um tiro comum né e tirar é carregado pra liberar esse pássaro aqui ó é isso aí pegamos ele aí ó ele vai embora agora ele consta aqui no nosso menu de pausa aqui ó ele assim cai num buraco ele vai e salva a gente né é isso aí vou dar um exit aqui aqui e agora vamos na na fase agora e eu tenho que ir aqui né cloudman cloudman isso aí tem que ir nele aqui pra mim ter a segunda a segunda visão aqui do próton né é aqui mesmo isso aí demorei lembrar aqui não vou negar não mas aqui estamos né vamo lá e aqui galera estamos chegando na segunda parte onde enfrentar o próton tentamos avistar ele pelo menos né é aqui a segunda vez né há quanto tempo megaman não tem tanto tempo senão né aqui vai uma informaçãozinha só não pode ser usada para descobrir áreas use o poder do fogo nas madeiras é isso aí já foi a segunda vez aí né então vou sair da fase aqui e vamos para a terceira vez agora enfrentar e vamos agora encontrar a terceira vez terceira vez aí para a gente detonar ele aí para a gente detonar ele aí ficar na fase do Shademan né Shademan é isso mesmo aqui não é? acho que é aqui mesmo aqui não é? acho que é aqui mesmo então vou dar um corte no vídeo aqui aí chegamos aqui na abóbora tem uma tela aberta agora né tem uma tela aberta porque ela vai liberar o caminho que eu preciso pra mim detonar o... vamos lá primeiro matamos ela aberta aí né vou botar minha armadura aqui novamente eu preciso matar ela aberta pra não ter acesso ao caminho que vai direitamente lá pro pró também né aqui vai por baixo aqui ó É, então aqui eu vou botar a minha latinha aqui que o bicho pegou, né? Aí Vamos então Aqui eu preciso de um tiro comum, né? Pra enfrentar esse maluco aqui, ele enjoadinho pra caramba Então vambora Maninho, você não tá fraco como eu pensei Veremos que nosso pai fez mais poderoso Então vamos então, né? Ele enjoadinho, aliás E aí 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 aqui agora, ele é bem joadinho, aí, peguei uma sequência boa aqui, aí beleza, morre não? Ah, vou ter que usar a latinha aqui, não vai ter jeito, né? Acabou, vem, isso, matei, matei não, né? Opa, isso aí, talvez você seja um modelo superior, aqui, leve isso com você, aí beleza, ganhamos mais um escudo, não, ganhamos um escudo aí, este é seu próprio escudo, não pode me dar isso, opa, é ruim de não poder me dar, hein? Tudo bem, pegue e cuide, maninho, se cuide, maninho, uma coisa assim, né? É isso aí, pegamos o escudo agora aí, elas estão bem poderosas aí para continuar nossa jornada aí até enfrentar o Dr. Willy. E beleza, vamos aí agora, agora vou dar um, vou dar um exit da fase aqui, aqui apareceu escudo aqui embaixo agora, ó. E isso aí sim, vai estar mais poderosa aí, então vou dar um exit aqui, meter o pé nessa fase aqui. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera, então em breve tem a terceira parte aí, então no Castinho Dr. Willy, galera, se inscreva aí, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal, né? E é isso aí, galera, parte 1 já foi, parte 2 foi essa, parte 3 em breve aí, galera, e fica ligado no canal aí. Valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau!